Bom rapaziada, bem vindos a mais um comparativo A galera estava pedindo aqui no DriveZoneOnline Ferrari F40 vs Pagani Haraira Eu acho que é assim que fala Bom, ambos estão level 50 Ainda, a gente não vai trazer aquele comparativo Stock depois com peça Talvez outros vídeos, aí lá pra frente a gente faz isso André, tua opinião, qual carro vai ganhar aqui? Galera, tem muita gente dizendo que A Pagani ou a Ferrari Tá saindo na frente Ou não, não sei né, a gente vai fazer esse teste aqui Lembrando galera, ida e volta é 4 vezes Porque possa ser que aconteça alguma coisa Algum carro onde mais Por isso que a gente dá essas 4 votos Beleza? Preparado aí? Bom, de arrancada quem ganha aqui é a F40 Beleza gente? Então atenção 3, 2, 1, já Olha lá Bora ver hein 300KM já 360 70 80 90 400 400 Não matei não Nossa galera Rapaz, tá aí com os carma aí Tá com conta aí já 420 Ou 420 e 30 450 Ou 450 450 452 Opa é quase a mesma coisa Mas fala aí Fala tua KM Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu só pegar Na descida aqui 478 Oh 478 Ah A gente vai ter que gravar contra o Conezeg Conezeg Galera Tem que gravar contra o Conezeg Pagani vs Conezeg Vai com certeza Bom Na ida Deu Deu pagani Mas assim Não foi tão feia não Eu acho que a Ferrari Tá um baita carro também Pra É Pra essa corrida aqui Inclusive tá galera Não é mais minha Já foi vendida Vem mais pra trás Terminar aqui as gravações Vai ser Vai ser passada Pra um novo dono Atenção É 3 2 1 Já Ok Não Não faz muita diferença não Não corta o caminho Eu acho que tu me passou mais cedo ali Porque eu puxei muito na curva Eu deixei ali dentro do túnel na vinda Eu deixei pra puxar bem Bem perto da parede Aí eu fiz isso bruscamente E eu bati Bora ver aqui Tá Tô vendo 430 E 40 É Lá no final Limitou 442 Era pra estar batendo mais Foi exato 450 Não pega não Fih Ah Bati Bati Galera Mano Tu não ia me pegar Galera Ia não Ia não Galera Eu Infelizmente Eu fui desconcentrado aqui Deu Aiga Tô chegando Tô chegando Galera Essa ali não ia ganhar não E a gente vai de novo Não ia ganhar Não ia ganhar Não ia ganhar Caraca Mano Não ia Não tem como A gente vai correr de novo Se a revés Vamos lá Atenção 3 2 1 Já E aí Tração 4x4 Ela não vai andar nada Fih Não Depende Ela anda bem Com a 4x4 Ou não Não anda Bom Agora eu não fiz o primeiro Não fiz o erro Que eu fiz na primeira Na primeira puxada Peguei praticamente reta Que eu cortei Cortei não Fih as linhas retas No caso Boy vai dar pra tu não Boy 453 aqui Será que vai Será que vai alcançar A corrida toda na frente Pessoal 453 Batendo Ah Eu também perdi Velocidade na curva Ah Você cortou o caminho Mesmo assim Deu fé Ferrari Não ia alcançar Meu patrão Galera A Ferrari aqui Mano Tô Tô impressionado Tô impressionado Tô impressionado Será que tá batendo Arrependimento Do TV Orra Vamos lá galera 2x1 Se eu empatar Tem mais uma corrida Vamos lá Atenção 3x2 1x1 Se tu ganhar Já era Saiu mais junto Verdade O Ferrari O Ferrari tá andando muito O Ferrari tá andando muito O Ferrari tá andando muito Pelo Pelo jeito Me prejudicou Pelo jeito me prejudicou Oh velho Tu me atropelou Mano Nada Tô bateu aqui na minha traseira Do carro Só pra eu ir jogando Pra parede Porra Sério Galera Essa eu vacilei Porque eu encostei Em dois pinos Naquele pino maldito Que eu não sei Pra que os caras Colocam aquilo ali Mas a Ferrari A gente vai mais uma De toda forma Vamos mais uma Bora sim bora Fica no teu canto Fica no teu canto Pra trás Atenção 3 2 1 Já Vamos lá A Ferrari tá mostrando Ser um baita carro Tô gostando Tá batendo Seus 453 Tá bacana Pois é É Agora eu percebi Que você não errou Ali no túnel Vai dar pra tu não Hein Será Uhum Será Eu acho que sim 453 Não pega no negócio Não Não corta Não corta o caminho Não corta o caminho Meu Deus É galera 3x2 A gente vai empatar Esse negócio Vamos mais uma Ô gente Bugou meu carro Nossa Onde meu carro Ficou preso A calçada A traseira Ficou presa Na calçada Foi Tô Agora voltou Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma Empatar Vamos terminar Essa corrida aqui Empatada Rapaz Meu amigo Que Nunca Fazia tempo Que eu não fazia um racha Tão gostoso Como esse Atenção 3 2 1 Já Eu acho que na subida Aqui Teu carro tem mais vantagem Vem lá Que foi o que eu acabei de falar Não Vamos lá Vamos lá É A Ferrari A Ferrari já tá Toda molecha É isso que eu tô falando Aqui na ida Teu carro se desenvolve melhor Tá vendo Tá em cima Na vinda O meu fica na frente Você não vê não Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver Será? Tô na frente Não Tô muito tempo Passa não Meu patrão Quase 154 Novo recorde da Ferrari Cravado Olha pra trás Oh shit Sim Tô vendo Sim Não passou Meu amigo Desempate Vai ter que desempate Então vamos embora 3x3 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 Mano Que racha foi essa Ah Ela vai apelar agora Não Vou tirar a camagem Só pra ver se é Preparado Atenção Peraí Atenção 3x2 1 Opa Peraí Calma Volta 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 Atenção 3x2 1 Já Faz Faz diferença Faz diferença Faz Tá mais Tá mais perto Tá mais perto Apagando agora Se eu tivesse Tirado a camagem Eu já tinha acabado Porra Calma aí Apagando É filho Mas tô na frente Ainda A diferença É que eu não perco Eu não perco Velocidade na curva Não Droga Mas bati Bati nos pinos Aqui Rapaz Ferrari Vencedora Contrapagando Não Não é possível Não é possível Tô voltando por aí Não é possível Bom Uma coisa Tô vendo aqui Mesmo Apagando Galera Batendo 480 460 Enquanto a Ferrari Está em seus 454 Ela não tá Alcançando Apagando Não está alcançando A Ferrari Bom Quero agradecer A todos vocês É isso aí Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Fui 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 Fui